Oi, vamos falar aqui um pouco da parábola do filho pródigo e do governo. O que um governo tem a aprender com a parábola do filho pródigo? O filho pródigo é aquele rapaz que era o mais jovem, tinha o fazendeiro, que era o pai, e tinha dois filhos, o mais velho e o mais jovem. O filho mais jovem pediu parte da herança, pediu os dotes, as riquezas que lhe pertenciam, pediu ao pai e saiu pelo mundo gastando tudo. E o pai pegou aquela parte que pertencia a ele, fez o cálculo e deu tudo, e liberou ele, deixou ele sair pelo mundo aí, gastando tudo. Então, aquele filho mais jovem, ele foi viver a vida de aventura, gastando, farrando, gastando todo aquele dinheiro. O filho mais velho continuou trabalhando lá com o pai, responsável, sempre acompanhando o pai. E o pai continuou administrando a fazenda e fazendo tudo funcionar, dando manutenção, mantendo aqueles empregados, aqueles trabalhadores, produzindo mais, cuidando da fazenda. O pai continuou produzindo, plantando e colhendo. Quando aquele filho tinha dinheiro, lá por aí afora, ele tinha muitos amigos ali, muitas pessoas que estavam sempre ao seu redor ali, que parecia estar disponível ali para lhe dar apoio quando ele necessitasse. Só que depois que ele gastou todo o dinheiro, essas pessoas se afastaram dele e ele ficou no mundo sozinho, ninguém apareceu, nem mesmo para lhe ofertar um bom emprego, para lhe dar uma oportunidade. E aí ele procurou emprego e arrumou um emprego, onde ele cuidava de porcos, em uma fazenda, passou a cuidar de porcos, a dar comida aos porcos. E ele olhava para aquela comida e sentia vontade de comer aquela comida, pois era um emprego onde ele sentia fome e dificuldade. E aí ele se lembrou da fazenda, da época que ele morava com o pai dele, onde ele lembrou que aqueles empregados do pai dele tinham uma vida muito melhor do que a que ele estava vivendo ali. Então era melhor trabalhar como empregado na fazenda do pai dele do que ali onde ele estava. E até os animais tinham uma comida, uma ração, uma comida muitas vezes menor do que a que ele estava comendo ali naquele trabalho. Os animais do pai dele. E aí ele começou a pensar em voltar, mas não sabia se seria aceito se o seu pai iria lhe perdoar, pois ele tinha que dar a notícia que tinha gastado tudo. E aí talvez o pai dele não fosse mais permitir a volta dele por lá, pela fazenda. visto que quando ele pediu o dinheiro para sair pelo mundo, o pai dele quis resistir, quis dar uma sugestão para que ele não fizesse isso, mas ele insistiu e o pai acabou liberando os seus bens. Mas até que um dia ele criou coragem, chegou e voltou e o pai o recebeu de braços abertos e até fez uma festa ali comemorando a volta do seu filho, porque o pai dele sabia que ali ele não estava voltando apenas para visitar, mas viu que ele estava vindo sem nada, que ele estava vindo muito mais maltrapilho, muito mais acabado e que ele estava reconhecendo que o melhor lugar para ele era ali. Então o pai percebeu que ele estava vindo para ficar, para voltar, para pedir novamente uma oportunidade de estar ali com ele. E o pai também queria recuperar, queria ter aquele filho de volta e recuperar ele como era antes, mais saudável, mais alimentado, mas bem cuidado. Então como é que um governo de um país tem que ser, o governo tem que ser igual a esse pai que ele liberou o dinheiro, liberou ali aquela parte, como se estivesse liberando ali aquela parte para o programa social, para alguém gastar, para alguém usar aquela verba, aquele dinheiro. Só que ele continuou cuidando da economia, cuidando ali, plantando e colhendo, cuidando da fazenda para dar manutenção para que essa fazenda continuasse produzindo. E ele não estava sozinho, tinha outros, tinha os trabalhadores nele, manteve aqueles trabalhadores ali na sua fazenda. Então tem que ter essas empresas trabalhando, tem que ter outras pessoas ali com ele fazendo alguma coisa. E também com o pai ficou o filho mais velho que não fez igual ao mais novo, ele não pegou tudo e saiu gastando. Ele continuou produzindo mais com o seu pai e junto com o seu pai estava construindo ali as riquezas daquela fazenda. Porque se todo mundo for fazer como o filho mais novo, por pegar o dinheiro e sair gastando por aí, não tem para onde voltar. Em pouco tempo eles destroem e aí, onde é que eles vão achar novamente a saída, uma oportunidade de recuperar, ainda que uma semente para plantar e dar continuidade à própria existência ali. Então, se como o filho fez assim, o pai também seguisse o mesmo exemplo e pegasse a parte dele e saísse gastando também, abandonar essa fazenda. Então, não pode, né? Ele tinha que estar construindo mais como ele fez. Porque se ele também saísse para gastar, todo mundo apenas gastando, todo mundo apenas tendo uma vida boa ali, vai ter por algum tempo, mas depois vem as cobranças, depois vem os resultados, depois vem o fim daquilo que ele está consumindo. E outra coisa, o governo não tem que estar sozinho, ele tem que ter outras pessoas produzindo ali junto com ele, ali na fazenda. Tem que ter os empresários, tem que ter a liberdade econômica, porque o empresário está produzindo mais. O filho mais velho que ficou ali produzindo junto com ele é como se fosse ali os empresários, como se fossem as empresas produzindo e ajudando a gerar as riquezas que o país precisa. Pois foi graças a isso que eles estavam preparados para quando o filho mais novo que gasta tudo voltasse, eles tinham como fazer aquela festa que fizeram. E aí teve um momento que o filho mais velho reclamou, porque o pai nunca fez uma festa para ele, né? Mas o pai falou, Você está aqui o tempo todo comigo junto da riqueza, você construiu, e o que você construiu está aí, você tem acesso a todas as riquezas. Então esse outro ali, que gastou tudo, ele tem que ter uma nova oportunidade, porque agora ele aprendeu com os erros dele, e daqui para frente ele vai saber construir alguma coisa e saber administrar. Então o governo tem que dar oportunidade para aquele que está ali, para aquele empresário que está ali, produzir também para ele, porque quando ele produz a riqueza, ele está ajudando a aumentar a riqueza do país, está gerando imposto, está dando emprego. Então o filho mais velho representa isso, uma empresa ali que está tendo oportunidade, onde o governo não está atrapalhando, mas está permitindo que ele cresça junto do país. E aí essa história ainda narra e ainda fala que fez uma festa para comemorar aquilo que estava perdido e foi recuperado. Então um país não pode estar gastando, fazendo festa todo dia, com gastança, liberando dinheiro de qualquer jeito. Essa festa foi apenas por uma ocasião especial, onde novamente aquela pessoa ia ter oportunidade, é como se fosse um empreendimento que voltou ali para se instalar no país, uma empresa que veio para ajudar a produzir aquela riqueza e dessa vez essa empresa vem com a esperança e com a experiência de que deu errado lá fora e ela vem com todas as forças para novamente construir as riquezas ali dentro daquele país. E os brindes, as comemorações devem ocorrer apenas nesses momentos e não o governo sair gastando a todo momento, por tudo, gastando de qualquer jeito. Porque uma festa vai gastar ali. Então aquele filho que pegou tudo, que pegou a herança, saiu gastando, representa ali, representa as verbas liberadas a fundo perdido, representa, representa as imprudências, representa também os programas sociais excessivos que muitos países socialistas estabeleceram em seus países e que quebraram as suas economias. E o pai ali, que manteve ali a fazenda enquanto o filho saiu por aí afora, continuou trabalhando, representa a economia sendo cuidada ali por um governo prudente que sabe que a gente tem que produzir e produzir mais do que o que consome, senão o país vai por água abaixo. prudente